No Velho Testamento não tem diabo. Já pensou nisso? Que não tem diabo? É mesmo. Então se é pra castigar o povo egípcio, é Deus mesmo que castiga. Sim. Mas no Novo Testamento, Deus é tão bom, tão bom, tão bom... Ele te fazia um contraponto. Que pra castigar você precisa de um diabo. Pois é. A construção desse diabo no Novo Testamento, ela é inspirada na cultura persa, que tem Ormos e Arriman, tinha um Deus bom e um Deus ruim, que é o maniqueísmo. Ela é inspirada naquele caldeirão cultural, quando Jesus chega naquela época, os judeus já tinham saído do Egito, já tinham passado pela Babilônia, já tinham sido libertos pelos persas, estavam sob o julgo do romano. Os romanos falavam latim, falavam grego, na Babilônia se falava aramaico, diz que Jesus falava aramaico, que era a linguagem do povo. E a raiz judaica fala o hebraico. Era um caldeirão cultural muito grande. Então, Deus e o diabo, ele é ressignificado no Novo Testamento, numa coxa de retalhos de muitos valores. E esse diabo, ele é inventado, ele é criado. Lúcifer não existe na Bíblia, Lúcifer. Tem uma passagem que fala de Nabucodonosor, que diz como você caiu, estrela da manhã. E aí, São Jerônimo escreve a Vulgata. Quando ele traduz a Vulgata, ele coloca lá, a luz da manhã, o mais iluminado é Lúcifer. Isso não é um alguém, isso é uma maneira de se referir a alguma coisa. Então, esse diabão, ele foi criado por uma ideologia religiosa política de conversão. Porque aquela igreja, ela é parceira do Estado, é uma igreja romana. Roma está dominando... Tem que criar algum castigador, né? Esse castigador, ele entra com uma ferramenta ideológica de controlar o povo. É o medo, né? Gerar o medo para controle. Você está dominando muitos povos que pensam diferente. Aí você dá uma ideologia de terror para todo mundo ficar obediente. E se não tiver obediente, manda uma inquisição para lá. Sim. É uma ferramenta antiga. Então, hoje, na mente de muitas pessoas, ainda existe uma inquisição. Sim. É sobre isso. E se a gente está num país onde há um racismo religioso, um preconceito em razão da etnia, da origem africana ou de influência africana nas pessoas, então quem mais sofre esse preconceito hoje são as tradições que têm uma influência afro. Então, vocês... Obrigado.